Opa, bom dia, você que está chegando agora e comprou um rádio amador, né, por sua rede e quer falar longe, no caso de mata, ambiente fechado, enfim, aumentar a cobertura do seu rádio, no caso esse aqui é um BioFing, né, ó, temos aqui um Dual Band, esse aqui é um VHF ou UHF, no caso esse aqui específico é um rádio UHF, então você consegue usar a nossa antena Dual Band aqui, ó, desenvolvida exclusivamente aqui para rádios até 200 watts, para Dual Band, 3 Band, 4 Band, ó, ela tem contato de ouro e o conector UHF, então para usar um portátil, né, nós recomendamos aqui usar um adaptador, né, no caso o cliente já comprou aqui dois adaptadores, meu muito obrigado aqui, aí vai a antena, ó, você vai rosquear ela aqui e você conseguir operar o seu rádio aqui, ó, no caso esse aqui é o UHF e falar com o rádio Dual Band, em UHF, eu vou falar com esse rádio em um, em um rádio, eh, VHF, aqui ó, nossa antena Dual Band aqui, né, aqui é o nosso canal no YouTube, é, vou falar um detalhe da nossa antena aqui, ó, somos uma empresa de engenharia nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá, ó, a varita de aço inox, robusta, a antena suporta 200 watts e vai conector UHF, para você ligar com uma base magnética ou pode ser nossa ou de outros fornecedores aí, é compatível, né, 100% compatível, temos outros modelos de antena com uso de base magnética para uso veicular, né, temos para uso fixo e antenas de polo também, de maior ganho ainda, uso na própria varita aqui, tá, ela é um produtor de contato de ouro e niquelado aqui, latão niquelado, feito para dourar, tá bom, e gerar empregos aqui no Brasil, aqui com o adaptador, ó, você consegue usar no rádio Balfing, Motorola, IAESO, Kenwood, enfim, qualquer tipo de HT, né, basta usar um adaptador para UHF fêmea, e a nossa antena encaixa aqui, no caso o cliente já comprou, né, a gente está enviando hoje aqui, tá bom, ó, então somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, você participa, colabora com o nosso canal aqui, e um abraço aí meus amigos seguidores aí, que eu sempre esqueço de vocês aí, você que já segue nosso canal, já está com a gente e acredita na nossa empresa, na indústria nacional, na capacidade das empresas de engenharia, meu, muito obrigado, tá bom, estamos juntos aí, e aproveita, ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários, um abraço a todos aí que nos seguem, que estão com a gente desde o início aí, valeu, estamos juntos aí. E aí 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 Amém. 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 Amém.